Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV e também pra Federal e Coruja no dia de hoje, né? Hoje que é dia 15, dia do jacaré, dia do galo e também o dia da borboleta. E por falar em galo aí, nossa mãe, eu dei uma vacilada. Eu com um palpite danado do viado, mas vacilei aí na cruzeta. Olha que aqui em Rio de Fora deu 169, aqui ó, deu a 1960 invertida de novo com a 196 que tava na cruzeta e eu joguei 619, 916. Então foi um vacilo daquele que não pode vacilar, né? O jogo de bicho é assim, você cochilou o cachimbo cai, né? Eu mando um abraço especial pra minha amiga Flor, tá sempre aí nos comentários aí, né? Muito bom. E a Flor e a Sônia estão com o palpite aí na vaca, né? Muito bom. Engraçado, e eu não tô com o palpite na vaca não, mas tá um negócio, né? Jogo é jogo, né? Jogo é jucado, lambaria é pescado. É assim? Bom, então vamos ver aqui, ó. Aqui em Rio de Fora deu um macacão aí, 4366. Não, 633 da cobra, essa eu virei, 633, deu 433. Essa, brincadeira, viu? Não virei. 0,30 aí do camelo, 0,80 do peru. Também virei essa aqui, ó. 0,80, deu 280. 8,74 do pavão aí, 7,48 do elefante. Agora tem que ser 511 ou 155, né? Porque ontem já veio a 115 aí que nós ganhamos aí na coruja, né? Hoje ela virou pra 151 aqui, ó. 8,77, 7,88 aí do tigrão. Aqui, ó, 416 aí da borboleta, 164 do leão. 9,34 da cobrinha que tá sumida. Tá sumida, hein? Essa daqui é uma que eu nunca vou jogar. Não coloquei ela no palpite não, mas é uma danadinha que gosta de vir na federal. É a 9,34 aí da cobra. 6,88 aí do tigrão. 8,66 do macaco. Aqui, ó, 1,71 do porco. 5,78 do peru. 8,57 aí do jacaré. 8,67 do macaco. 6,78 do peru. 9,64 do leão. 2,47 aí do elefante. 2,74 do pavão. 5,44 aí do cavalo. 4,55 aí do gato. 3,44 do cavalo. Não vai nem de olhar. Danadinha, né? Brincadeira. Tem mais que a gente vacila mesmo. 6,91 do urso. 0,28 do carneiro. 0,90 do urso. Então, ó, de acordo com os resultados. Avô de carneiro com 26. Jacaré com 58. Tigre com 85. Veado com 93. E... 18 do cachorro. Então, ó. Carneiro, jacaré, tigre, veado e o cachorrão. E tá aí algumas centenas. E na esquerda da tela aí você fica aí com o telefone do meu grande amigo Nego Pequete. E hoje já tá tendo sorteio aí na Luque aí pra galera aí. Hoje é dia da popular sortear 5 mil reais aí pra galera, né? Coloquei até na comunidade. Então vai rolar aí até de noite aí, até as 21 horas aí na Luque. Abraço aí pro Nego Pequete e também pra todos aí dos grupos. Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E lá, milhar, 0826 do carneiro, 0458 do jacaré, 0485 aí do tigrão. Virei ela também pra 0584. Tô confiando aqui nessa centena, hein? Faltou virar aqui elefante. 0593 do viado, 0818 aí do cachorro. Beleza? Então esses aí são os palpites então aí. Pra as próximas loterias, né? Quem sabe a gente dá aquele talo lá. É isso? Eu tô achando aí que essa centena aí, 458, tá boa, hein? E vou deixar o vídeo parar no galo, hein? Forte abraço a todos aí e boa sorte!